No sucesso nacional, estivemos no litoral do Paraná, no Café Curaçal, aí com Fernandes Sorocaba e Sué Churrasco. e Sué Churrasco! Isso é churrasco Isso é churrasco Isso é churrasco Isso é churrasco O cavão tá estralando, joga a cabina telha Pra começar a fumaceira Hoje é sucesso, não tem erro, o povo já tá chegando E a cerveja tá brincando Abaixa o som que agora eu vou tocar modão ao vivo Tacar a viola no meu peito pra deixar comigo Tava contando os dias pra chegar o fim de semana Só pra fazer o que todo brasileiro anda Bebeja, amigo, carne, boa e você do lado Isso é churrasco Isso é calor que deixa todo mundo alucinar Isso é churrasco Bebeja, amigo, carne, boa e você do lado Estamos na metade do show, uma hora e meia de show Mais um do meio com as cabeças Simbora, agora a turma Isso é calor que deixa todo mundo alucinar Isso é churrasco O cavão tá estralando, joga a cabina telha Pra começar a fumaceira Hoje é sucesso, não tem erro O povo já tá chegando E a cerveja tá brincando Abaixa o som que agora eu vou tocar modão ao vivo Hoje eu estou aqui em Guaratumba Com essa dupla maravilhosa e amada por todos os Paranaís Fernando e Sorocaba Então, qual é a boa, Fernando e Sorocaba? Quer dizer, qual é a boa? A boa, isso é churrasco Esse novo evento que a gente tá lançando no Brasil afora Que traz essa pegada gourmet Junto com boa música Com show que tem um cheirinho de churrasco Assim no repertório, no repertório todo Então, essa é a boa do momento É a boa de 2020 É o nosso novo álbum, isso é churrasco Nossas músicas Então, com esse DNA todo Que é apaixonante O brasileiro é uma churrasco Ah, todos nós que somos, né? É isso aí, gente Muito feliz de estar aqui Hoje aqui, o Album, isso é churrasco A gente tá em Guaratuba E a gente vai rodar com esse show Pelo Brasil todo Nas principais cidades A gente tá muito feliz com o projeto O Album já tá disponível O Album completo já tá disponível Em todas as plataformas Já tá no YouTube Então, a galera pode estar conferindo aí Dá uma palhinha pra gente aí? Pra finalizar? Vamos lá fazer cara feio Ai, baby, chorei Vamos ver minha ex Beijando aquele cara feio Oh, bicho feio Sucesso aí, Fernando e Sorocaba Um beijo, meninos Até breve Estaremos juntos Assim que passar essa pandemia Pessoal, quero convidar a todos Pra participarem aí Das promoções Da Adobe E também da Beauty Color A gente vai estar sorteando Um kit com produtos Da Beauty Color E da Bov Pra vocês que curtirem As nossas redes sociais E também o canal do YouTube Quero aproveitar E agradecer aí Os nossos parceiros Patrocinadores Arroz Prato Fino Beauty Color E a Bov Pena que acabou, pessoal Até o próximo domingo Espero vocês Obrigada pela sua companhia Um beijo carinhoso Da Adriana Araújo E até o próximo domingo 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 E até o próximo domingo